Olá, crianças! Sejam bem-vindas! Hoje é dia de linguagem, isso mesmo! Hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula de linguagem e eu peço licença mais uma vez para entrar na sua casa. Tudo bem? Posso entrar? Então, vamos começar? Vamos começar! Vamos começar pela oração! Vamos lá? Então, vamos orar! Junte as mãozinhas, feche os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, abençoe a minha vida, a minha família, os meus coleguinhas e a Tia Lu. Amém! Amém! Está tudo bem com você hoje, criança? Você está feliz? Está com o coração cheio de alegria? Já tomou o café? Já escovou os dentes? Tomou banhinho hoje? Tomou? Ah, então está tudo certo! Então, está prontinho para a gente começar! Vem comigo! Minha pequena luz, vou deixar brilhar, minha pequena luz, vou deixar brilhar, 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 brilhar. Escondida não canto não, vou deixar brilhar, 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 brilhar. O mal não apaga não, vou deixar brilhar, 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 brilhar. Todo mundo deixando brilhar. O mal não apaga não, vou deixar brilhar. O mal não apaga não, vou deixar brilhar, 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 brilhar. Até Jesus voltar, até Jesus vir me buscar, vou deixar brilhar. Até Jesus vir me buscar, vou deixar brilhar. Até Jesus vir me buscar, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar, brilhar, brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar, brilhar, brilhar. Brilhar, brilhar Vai brilhar Que legal! Hoje eu trouxe a música da Pequena Luz pra você Pra que dentro do seu coraçãozinho Essa luz brilhe hoje Que ela fique assim bem iluminada Que aconteçam muitas coisas maravilhosas Pra que a alegria do seu coração possa brilhar, brilhar e brilhar É o que eu desejo hoje pra você É o que eu desejo pro papai, pra mamãe É o que eu desejo pra mim nesse dia Que a nossa luz brilhe nesse dia Vamos brilhar? O tema da nossa aula hoje é Encontros vocálicos Isso mesmo Mas Tia Lu, o que são encontros vocálicos? Vem comigo, que eu já vou te dizer Bora lá? Agora nós vamos ver as vogais De novo Tia Lucinha, de novo Vamos fazer a leitura das vogais Pra depois nós entrarmos no nosso assunto E já já você vai saber por que as vogais são tão importantes hoje no nosso tema Encontros vocálicos Vamos lá? Vogal A, de abacate Vogal E, de elefante Vogal I, de índio Muito bem Vogal O, de ovo E vogal U, de urso Muito bem Parabéns! Tô gostando de ver, hein, criança? O que é um encontro? Observe estes dois ursinhos Eles são amigos e marcaram um encontro na sorveteria Estão juntos e de braços dados Você pode perceber o quanto eles estão alegres, felizes, juntinhos Isso mesmo? Então isso é um encontro Eles estavam separados, cada um na sua casa E eles mandaram uma mensagem para o outro E disseram assim Amigo, você me encontra na sorveteria? E o outro respondeu Sim, eu encontro você lá na sorveteria E até que eles se encontraram E agora eles estão juntos e felizes O nome disso é um encontro Agora vem comigo que a gente tem mais coisa especial nessa aula As vogais marcaram encontros E formaram nossas primeiras palavras A vogal A marcou um encontro com a vogal I Elas são amigas E quando elas se encontraram e ficaram juntas Assim como na história dos ursinhos Elas deram as mãos e formaram a palavrinha Depois a vogal E marcou um encontro com a vogal I E isso E a vogal E mais a vogal I Formaram a palavrinha EI EI Formaram a palavrinha EI O O ficou com ciúme também E ele também queria se encontrar com a vogal I E eles marcaram o encontro E eles marcaram o encontro Isso mesmo Formando a palavrinha O OI OI O mais I OI O mais I OI O U também ficou chorando Porque ele ficou com muito ciúme E ficou tristinho Porque a vogal I Tinha se encontrado com as outras letras E tinha esquecido de convidá-lo E então Ele foi se encontrar com ela E formaram a palavrinha O OI O OI A palavrinha OI O mais I O I O mais I O I Você compreendeu? Temos ainda mais algumas palavrinhas Que se formaram com os encontros das vogais Vamos ver? A vogal A Marcou o encontro com a vogal U E veja o que aconteceu A mais U A U A mais U A U A mais U A U E a vogal E Marcou o encontro com a vogal U Formando a palavrinha Eu E mais U Eu E mais U Eu Você gostou? Então esses são os encontros vocálicos Vamos seguir em frente? João estava brincando no quintal De esconde-esconde E não viu os pregos no chão Pisou em um dos pregos E o prego furou o seu pezinho E ele gritou O que será que ele gritou com aquele preguinho no pé? O que você gritaria se um preguinho furasse o seu pezinho? Isso mesmo! Ele gritou Ai! Nós podemos perceber Que aqui embaixo da figura Do João Nós temos o encontro vocálico O encontro das duas vogais A mais I Como é que forma, criança? A mais I Ai! O animal de estimação do Gabriel É um cachorrinho Quando ele chega da escola Gabriel ouve muitos latidos É o Toby Que vem logo ao seu encontro Latindo assim Como é que o Toby late? Como é que o cachorrinho faz? Au! 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 É assim mesmo Au! Nós temos mais um encontro aqui Abaixo da figura Do cachorrinho Toby Sim! É o encontro da vogal A Com a vogal U Que imita o latido do cachorrinho Como é que o cachorro faz? Au! Au! Quando queremos chamar alguém Que está um pouco distante de nós Como nós dizemos? Como nós fazemos para chamá-lo? Nós chamamos Como é, criança? Isso mesmo Ei! Ei! Aí nós temos um outro encontro Abaixo da figura Podemos perceber O encontro Da vogal E Com a vogal I E mais I Ei! Ei! Emília estava Brincando De ser princesa Ela estava relembrando Alguns contos infantis Quando ela estava Penteando os cabelos Ela pegou o espelho E perguntou Espelho Espelho, espelho meu Existe alguém mais bonita Do que Isso mesmo! Ela falou a palavrinha Eu Quando ela viu o reflexo dela No espelho Ela falou a palavrinha Eu Toda vez que nos referimos A nossa pessoa Nós falamos A palavrinha Eu Por exemplo Se alguém Disser assim Quem quer cantar? Você responde Eu Disser assim Quem quer pirulito? Eu Quem gosta da tia Lu? Eu Então aqui Nós temos mais um exemplo De um encontro vocálico O encontro das vogais E Com a vogal U Forma a palavrinha Eu E Mais o Eu Júlia estava passeando Com sua mãe No shopping Quando de repente Avistou um coleguinha Passou Próximo dele E cumprimentou O seu coleguinha Ela disse Isso Isso mesmo Ela disse Oi Oi coleguinha Muito bem Então aí Nós temos mais uma palavrinha Formada pelo encontro das vogais Mais um encontro vocálico Vamos lá O Mais um encontro das vogais Mais um encontro das vogais Mais um encontro das vogais Ela disse E ela disse Ui Isso mesmo U mais i Ui U mais i Ui E aqui nós temos mais um encontro vocálico O encontro da vogal u com a vogal i Ui Agora é a hora da revisão Isso mesmo Agora a gente vai ver aqui nesse quadro Como se dá a formação dos encontros vocálicos Para que você possa guardar tudo na sua memória Para depois nós fazermos as nossas atividades com Isso Com sucesso Então vamos lá Me acompanhe aqui no nosso vídeo A mais i Ai Vamos lá Mais uma vez A mais i Ai A mais u Au A mais u Au E mais i Ei E mais i Ei E mais u Eu E mais u Eu I mais a Ia I mais a Ia O mais i Oi O mais i Oi U mais i Ui U mais i Ui Ui Parabéns Agora você já sabe O que é um encontro Já sabe o que é um encontro vocálico Que é o encontro que se dá entre as vogais Não é mesmo? Você está ficando muito craque nas vogais e nos seus encontros Então vamos lá para a atividade? Vamos? Nota mil Bora lá Hora da atividade Hoje a nossa atividade será em folha E a sua folha estará na escola à sua disposição As vogais formam palavrinhas quando se juntam Ligue as palavras à cena correta e as escreva dentro dos balões Aqui nós vimos algumas cenas onde a primeira cena nós temos o cachorro e o balãozinho da fala Não é mesmo? Você está percebendo, criança? Você vai pegar esta cena e vai ligar a palavrinha correta que ele está falando O que o cachorro está falando? Ai Au Ou Oi Ai você vai ver onde ele está falando Você vai pegar e vai ligar até a palavrinha que ele está falando E depois você vai pegar a mesma palavrinha e vai tentar imitá-la e colocá-la dentro do balãozinho da fala do cachorro Você entendeu? Vou explicar novamente na próxima cena Aqui na próxima cena nós temos uma criança com o balãozinho da fala E ela está fazendo um gesto com a mãozinha estendida O que será que ela está dizendo? Será que ela está dizendo ai? Au Ou oi? Aí você vai perceber de acordo com o que a gente já viu sobre os encontros das vogais E vai ligar também Depois que você ligar, você vai pegar a palavrinha Que você ligou e vai colocar dentro do balão da fala Escrevendo, isso mesmo, imitando a palavrinha Na terceira imagem nós temos uma menininha que machucou o seu dedinho O que será que ela está falando com esse dedinho que está doendo muito? Será que ela está falando oi? Será que ela está falando ao? Ou se ela está falando ai? Aí você vai pegar, vai ligar até a palavrinha correspondente E depois vai pegar a palavrinha e vai escrever dentro do balão da fala Tudo certo? Você conseguiu? Muito bem! Parabéns! Parabéns! Você foi nota mil! Eu sabia que você ia conseguir Você é muito esperto! Vamos lá? Um abraço da tia Lu E até a próxima videoaula Tchau crianças! Beijo!